Meu nome é Rodrigo, essa é a série O Eficiente no Mundo. Hoje eu vou falar sobre a visão positiva de futuro. Foi um comentário que eu recebi no canal sobre as pessoas na favela, como elas podem evoluir no meio do que não presta. Eu tenho uma resposta não muito, um pouco simples. O que aconteceu comigo? Eu, quando trabalhava de camelô, passava muito em frente às lojas, cada em Bahia, e ficava mentalizando como seria trabalhar lá, como o salário de lá era, possivelmente, bem melhor do que eu recebia nas vendas de picolé, de camelô, na época que eu fazia. Então, o que aconteceu? Eu mentalizei com sentimento e acreditei. Um dia eu fui trabalhar no depósito da Escada de Bahia. Juntamente com isso, eu tinha um chevette velho caindo aos pedaços. E eu sonhava em ter um carro com direção hidráulica, quatro portas, vidro automático. E eu mentalizava isso. Aconteceu. Meu pai conhecia uma servidora que ganhava bem, tinha posse. E eu fiquei com isso na cabeça. Quero ser servidor público igual essa pessoa, igual o meu pai. E aconteceu. E depois de muito tempo, eu fui na casa de um amigo. Esse amigo morava em um condomínio. E esse condomínio tinha piscina, tinha quadra de esporte, tinha segurança ao redor. E aonde que eu moro hoje? Então, esse é um exemplo que a visão positiva de futuro dá certo. E como funciona isso? A visão positiva de futuro funciona assim. Você visualiza, recorte alguma coisa que você queira muito, recorta e cola aonde você mais passa, aonde você mora. E fica olhando, visualizando. Nosso cérebro tem conexões neurais e quanto você mais vê, mais acontece. E quando você produz um sentimento, crenças, o resultado acontece. Então, uma dica para essa pessoa que mora em alguma comunidade, que queira sair dela, se realmente quiser, é ter visão de futuro. Planete aonde você quer morar, no local que você quer, recorta se é praia, se não é, se é condomínio, se é uma casa maior. Cola aonde você mais passa. Então, depois que você colar, todo dia mentaliza. Eu quero aquilo. Eu quero aquilo. O nosso cérebro é brilhante. E, com certeza, se você tiver planejamento, perseverança, atitude, e crer naquilo com foco, você vai conseguir. Uma mensagem do Paulo Vieira, que ele fala muito, é tudo que não temos, é porque a gente não sabe como ter. Se a gente soubesse, nós teríamos. Yes! 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 Valeu, galera do YouTube. Compartilhe e se inscreve no canal, porque muita gente está vendo vídeo e não está se inscrevendo no canal. Muito obrigado. Obrigado.